O que eu venho trazer aqui para a gente ouvir, também vou fazer, vou falar em pé, porque eu tenho um amigo que gosta de fazer reunião em pé, que diz que é mais rápido, então fazer uma nova abordagem de reunião, reuniões em pé. Então eu vou falar em pé mesmo para ver se a gente consegue fazer rápido esse bate-papo da gente. A ideia é a gente conversar um pouco sobre o HDRIO 2018, como é que foi esse processo de construção desse evento. E eu trouxe um fluxo rápido aqui para a gente entender, em pé é difícil porque estou meio longe do microfone. Fica mais fácil a gente entender como é que foi o processo, foi um processo bem simples, a organização do evento foi complicada, mas o processo de submissão de trabalho é um processo clássico. Você tem a publicação, opa, perdão, você tem a submissão, a gente teve o processo de submissão, depois a gente passou por um grupo de atividades com revisão por pares dos artigos e o processo de divulgação. Esses três primeiras etapas aqui foram feitas com o apoio do software OCS da Fundação Getúlio Vargas. Então o software OCS nos ajudou. Tivemos uns pequenos problemas aí de divulgação, as pessoas que receberam cartas atrasadas, correspondências atrasadas, enfim. Mas a gente conseguiu contornar os problemas que nós tivemos e passamos na fase final para o programa e para a realização desse programa que a gente montou. Esse foi o ciclo básico de submissão do trabalho. Foram 282 submissões, propostas de workshops, propostas de comunicação foram 257 e workshops 25. Esse foi o quantitativo de material que a gente recebeu para analisar. Percebam que deu um trabalho louco, porque nós na comissão científica tínhamos que fazer a distribuição disso, para fazer a avaliação. A gente acabou convocando avaliadores ad hoc, então a gente lançou mão também de avaliadores eventuais para poder fazer, porque a submissão por pares de 282 submissões, só nessa brincadeira aí a gente tem 564, 564, 564, estou bom de conta? 564, 564 trabalhos para avaliar, avaliações a serem feitas. Nós éramos cerca de 30 na comissão científica, precisamos de mais 40 pessoas para poder fazer isso. Então só para vocês terem uma ideia do trabalho que foi estruturar esse processo. Ainda na submissão, a gente teve grande parte, 90% das submissões foram do Brasil, então isso demonstra uma maturidade da produção científica na linha de humanidades digitais aqui no Brasil. Isso é legal para a gente poder ver que realmente é possível a gente estruturar bem esse campo e desenvolver as atividades na linha das humanidades digitais, porque a gente tem material para isso. Então 90% foram papers do país e 10% de fora do país. Aqui, só para a gente poder ter uma visão já que, como aqueles usam uma nuvem de tags, eu também tinha que usar uma nuvem de tags aqui, não podia deixar. Então a gente fez uma nuvem, eu bolei uma nuvem de, peguei uma, perdão de novo, peguei uma nuvem de tags aqui com as principais palavras que foram encontradas nos 282, essa nuvem de tags é dos 282. Detalhe, eu desprezei todas o que ocorreu uma vez só, então só tem mais de duas ocorrências aí nessa nuvem de tags. Das principais palavras que a gente encontrou nesses 282 artigos que foram submetidos. Só para a gente ter uma ideia, é claro que o digital ali não teve normalização, não teve nada disso, então a gente vê que tem digital e tem digitais também. Talvez se a gente fizesse algum tipo de homogeneização do vocabulário, a gente conseguisse ter um resultado um pouco mais robusto em termos de algumas coisas, mas a ideia foi dar mesmo a noção da riqueza do material que a gente recebeu. Então a gente tem bastante coisa aí falando sobre digital, humanidade, digitais, análise, de alguma coisa com web, enfim, preservação. Demonstra aí um pouco da multiplicidade de artigos que a gente acabou recebendo. Ainda, já na parte de revisão por pares, como eu falei, foram pesquisadores, inclusive a DOC, que nos ajudaram a fazer esse processo de avaliação. Nessa avaliação, a gente ficou aqui pelos eixos, aqui embaixo a gente tem os eixos que foram, os oito eixos que foram utilizados na organização do nosso trabalho, na organização do nosso congresso. E tem aqui o gráfico em barra aqui, dando mais ou menos para vocês a ideia de quanto foi o quantitativo aceito em cada um dos eixos. Notem aqui que um dos eixos que mais teve foi o eixo 2, tecnologia, cultura, política e sociedade. Esse texto, esse eixo teve bastante trabalho, foram cerca de 80 trabalhos, 82 trabalhos submetidos e foram aceitos aí 32, eu acho, 33. Não tenho os números de cabeça, mas só para a gente poder ter uma ideia. Então, esse eixo 2 aqui foi o eixo que a gente brincou que bombou, recebeu muito artigo e ficou bastante rico o trabalho do eixo 2. A parte de visualização e análise de rede também ficou com bastante, foram também cerca de 60 ou 70, também não lembro ao certo, mas foram cerca de 60 ou 70 trabalhos submetidos que também foram, a resposta foi cerca também de 34 trabalhos aceitos. Então, é para vocês terem uma percepção aqui da riqueza de trabalhos. É claro que a gente teve aqui um problema com o eixo semântico dados abertos, que foi o eixo que eu coordenei, recebeu poucos trabalhos, mas talvez pela própria proximidade com o eixo 4, de acervos digitais, em que muita coisa que se fala de interconexão e de semântica fica ligada a acervos, então acabou ficando meio bola dividida. A discussão até sobre a definição desses eixos foi complicada, porque você pegar um tema que é um tema tão amplo, tão abrangente quanto a humanidade digitais e segmentar em eixos para você poder tentar dar um mínimo de organização para as pessoas que vão submeter trabalho, foi complicado, foi duro. Aqueles acompanhou, a Ana Lígia também, a própria SUEME, acompanhou bastante a discussão e realmente foi uma discussão muito dura de organização desse trabalho, desse processo. Então, isso é só para vocês terem uma ideia aqui desse quantitativo de trabalhos que a gente recebeu. E aí a gente passa direto para a realização, que é quando a gente chega ali, nos 300 participantes que tiveram a inscrição confirmada na plataforma, foi até um pouco mais que houve inscrição confirmada na plataforma, mas cerca de 300 participantes. Tem uma distribuição ali, não estou acostumado com televisão aqui, vou pôr para lá, não está ali. Teve, a grande parte dos participantes veio da região sudeste, 80% veio da região sudeste, são números aproximados também. 80% veio da região sudeste, da região centro-oeste foi 6%, da região sul 6%, nordeste 5%, norte 1% e fora do país 2%. Só para a gente ter uma ideia, que é claro que essa grande massa de profissionais da região sudeste também é pela proximidade, foi no Rio de Janeiro. Mas isso também demonstra que a produção está madura na região sudeste, com bastante participantes, bastante gente contribuindo, a gente percebeu aí nas salas, enfim. Eu até comentei, muito interessante, da sala, que sempre que você entra na sala, dá a impressão que você deveria ter ficado naquela sala e não ter escolhido outra sala. Sempre achando que, pô, por que eu não fiquei aqui? Está tão interessante o papo aqui dentro, depois eu acabei escolhendo outra, mas... Então, essa que é uma distribuição dos participantes por região, e aí a gente vê realmente que esse processo de produção científica na área de humanidades, a gente tem bastante... Está começando a ter maturidade para isso, isso que eu acho que é legal, e que de alguma forma vai nos ajudar a encaminhar esses próximos trabalhos que a gente vai fazer. A nossa realização contou com seis workshops, a gente recebeu, se não me engano, 25 workshops, a gente acabou ficando com seis só, dentro desse processo até de um problema de colocar isso em uma semana, a gente tinha problemas não só de local, apesar da fundação contribuir, trazer todo esse aporte de lugar para a gente, a gente acabou tendo que colocar isso dentro de uma semana, não tinha jeito. Então, a gente acabou ficando com seis workshops. Na abertura, a gente contou com aproximadamente 200 pessoas, na abertura, quem não teve a oportunidade de estar aqui na abertura, pelo menos, esse auditório estava bastante cheio. Tivemos, ao longo da semana, oito mesas de debate, onde a gente deu oportunidade, na primeira parte do congresso, que os coordenadores das mesas expusessem seus trabalhos e debatessem, inclusive para dar um gancho para o pessoal da tarde poder também continuar no debate. Na parte da tarde, a gente teve os 176 trabalhos apresentados em quatro salas. Tivemos alguns problemas com pessoas que não puderam vir, mas as pessoas justificaram, mandaram e-mail, enfim, mas é do jogo. Hoje em dia é problemático, hoje em dia a demanda de trabalho está muito intensa, enfim, o recurso está cada vez mais curto, então as universidades não apoiam. É complicado, a gente sabe que é complicado, então não tem jeito. Mas foi uma maneira de a gente implementar e de realizar o processo de maneira bastante boa, ágil e, é claro, mais uma vez, ressalto a questão da fundação ter trazido uma infraestrutura super adequada para a gente poder fazer isso, nesse porte a gente conseguir fazer isso no tempo que a gente tinha para realizar. E aí eu vou concluir olhando para frente, olhando para o futuro, que eu acho que é uma cobrança que naturalmente as pessoas fazem a partir do momento que você estrutura um evento desse, com esse porte, com essa demanda, com esse volume, com esses participantes. Então a gente tem aí uma ideia de pegar o sítio do evento e dar uma transformada nele para a gente poder hospedar os resumos submetidos, colocar as fotos do evento, foram várias fotos que foram tiradas ao longo do evento, além das que já foram para o Facebook, enfim, e para as redes sociais, mas pendurar lá as fotos do evento, colocar notícias, e fazer realmente um ambiente que a gente possa compartilhar a informação. Perdão. Foi para frente aí. Que a gente possa compartilhar a informação. A própria aplicação, a gente não conseguiu explorar muito a aplicação que a gente propôs para disponibilizar a informação para os congressistas, que foi essa aplicação que fica no celular. Essa aplicação tem umas funcionalidades muito interessantes que permitem que você faça contato direto com a pessoa, enfim, tem algumas coisas bem interessantes na aplicação que a gente acabou não praticando, mas é uma rede de contatos, então quem está cadastrado na plataforma lá tem o e-mail, tem o Facebook, tem o LinkedIn das pessoas que cadastraram, então acho que facilita muito o contato entre as pessoas, isso que é uma coisa interessante. E o HDRI 2020, que a gente almoçou, a gente combinou, a gente já de alguma forma estruturou uma proposta que não dá para fazer em 2019, porque o tempo é curto, enfim, para a gente poder promover isso. Então, assim, a gente achou que é mais consistente a gente fazer uma proposta para 2020. O Ibict, na figura do Ricardo Pimenta, entrou forte nessa ideia, comprou a ideia, a Unirio está junto, a Fundação também está junto, a Unifesp, o Luiz Ferla também sinalizou, opa, estou dentro também, dentro dessa ideia, o professor Daniel também falou, pô, estou junto também, vamos botar isso para frente, ontem eu até conversei com o Ricardo Dalfarra, o Ricardo falou também, estou dentro também, enfim, está todo mundo dentro. Então, acho que é importante a gente ter o ambiente, ter, digamos assim, a dinâmica de poder colaborar e começar a estruturar esse evento aí, que provavelmente a gente vai estar encaminhando isso aí nos próximos passos, e aí a ideia de usar o site do evento, o sítio do evento, para a gente poder também fazer essa divulgação. Então, eu trouxe para vocês aqui esse, acho que acabou isso, esse bate-papo, só para a gente poder ter uma ideia, primeiro, do que a gente viu, o porte que a gente viu, acho que todo mundo que está aqui viu essa dinâmica, viu esse quantitativo de trabalhos, viu toda a discussão que houve, fez contato com várias pessoas, eu acho que é isso aí que é o grande, que é a coisa bastante relevante para essa dinâmica que a gente está tentando propor de humanidades digitais. Então, eu só tenho a agradecer a vocês aí, pela contribuição que vocês trouxeram aí para a gente, e esperar que a gente se encontre aí no HD 2020. Está bom, pessoal? Obrigado. 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 Obrigado.